3, 14, aí, mais uma, mais uma, mais uma Aí Doce, doce, aí Aí tem um momento aqui, né? Tá na casa aqui Tomila, mais parafundo, mais torneio É pacnete Quem sabe o que é pacnete? Vou deixar o pacnete aí, ó Aí, CC Aqui é o centro de treinamento Opa Tá, e ali o saco Quanto foi uma porrada dura aqui É, o bicho pegou aqui ontem Valeu Aqui é o espaço Espaço próprio Graças a Deus E aí, tem um ringue aqui Que é para a galera Não tem uma estressada Entendeu? Aí Aqui, aí Só para Olha o mestre, um abraço Olha o apartamento da Grécia Foi o mestre Chegando em Jacobino O mestre Pitbull Vai lá